Olá, bom dia! No TV Esportes, especial desta quinta-feira, nós vamos destacar o atletismo paralímpico. E para conversar conosco, estão aqui no estúdio o campeão para-panamericano, Azer Ramos. E o treinador Alexandre Cavedini. Bom dia! Eu quero, primeiramente, parabenizar, né, Azer, pelo ano que tu teve. E também pedir que tu conte pra gente, né, pra quem ainda não conhece a tua trajetória, onde que tu nasceu, como é que começou o teu envolvimento com o atletismo. Bem-vindo! Primeiramente, bom dia! Eu sou o Azer Ramos, atleta paralímpico da categoria T36. Eu... a minha história de vida, ela começou com o meu nascimento na PUC, aqui em Porto Alegre. E aos seis dias de vida, eu tive que retornar pra UTI neonatal, porque eu estava com a ecterícia, o amarelão, que se agravou pra quernecteros, que causa paralisia cerebral. Fui desenvolvendo, aos poucos, a recuperação, né, até os 14 anos eu tive acompanhamento com natação, fonoaudióloga, na APAI. E com 14 anos também, eu dei entrada no esporte amador. Sim, já tinha essa paixão pelo esporte. Já tinha. Via o pessoal jogando bola, correndo, e eu segui a trajetória, pensando que aquilo ali seria melhor pra minha vida no futuro. Com 22 pra 23 anos, eu saí da APAI e fui chamado pra participar da Associação RS Paradesporto, que é o clube que eu dei entrada no atletismo paralímpico. Em 2013, eu cheguei a ir numa competição no Rio de Janeiro, como staff, achando que eu ia só pra ajudar. E nessa competição eu me surpreendi com a oportunidade de competir pela primeira vez. Te descobriram na competição e aí começou a tua história. Isso, no esporte paralímpico, né, de alto rendimento. Fiz o salto em distância, de primeira hora, e fiz 4.62, um salto que na época me deixou em terceiro lugar. Uau! No ranking do Brasil. E no 400 metros, né, que foi uma prova que me enquadraram pra fazer, não sabia como é que era correr o 400 metros, então fui... Foi de primeira, como se diz, né? Fui avoado, fui avoado e me arrependia um pouco, muito, né? Claro que eu não gosto de 400, por causa daquela prova. 400 metros é uma prova que desgasta muito, por ser uma prova rápida e, ao mesmo tempo, um pouquinho longa. Ela desgasta bastante o corpo, né? Ou seja, nos 150 metros finais ali, acaba o homem. Monta um urso nas costas e só quer ver a chegada, né? E chegou, eu cheguei na linha de chegada lá, com a garganta seca, tossi durante três dias direto. Ficou esse aprendizado aí, né? Daí eu não quis mais o 400 metros. Daí segui na linha de raciocínio, onde eu treinava anteriormente, que era 200 metros, 100 metros, que são provas rápidas e não desgastam muito do corpo, né? E o salto em distância, que foi uma paixão desde o início da primeira vez que eu fiz, até hoje, levo como a minha prova principal. Antigamente, eu estava na categoria T38. Hoje, eu estou na categoria T36, que conforme a classificação funcional vai abrangendo ao longo do tempo, passando, eu tenho que reavaliar, porque o paralisado cerebral, ele, muitas vezes, ele melhora ou piora o seu desenvolvimento na corrida ou no salto, e isso eles avaliam para ser mais justo possível. Uma avaliação, então, de ano positiva, né, Azir? E eu queria saber do Alexandre, né, desse encontro de vocês e dessa parceria que está dando tão certo, né? O que esse mix aí funcionou? Bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, a gente agradece pelo espaço, né, de poder divulgar um pouco do nosso trabalho do esporte paralímpico. Eu conheço o Azir desde 2003, 2004, por ali, que eu trabalhava em outra entidade, que nós participávamos de algumas competições de cunho participativo, e o Azir ia para uma escola e eu ia para uma outra associação. E a gente acabou se conhecendo por ali. E daí, em 2016, veio o convite da RS para Desporto, que é a nossa equipe, de eu treinar a equipe de atletismo paralímpico dessa entidade. Daí, a partir dali, de 2016 para cá, a gente vem trabalhando não só com o Azir, mas com outros atletas também da equipe, né? Hoje em dia, são nove atletas que participam da equipe de atletismo paralímpico. E o Azir, conhecendo ele desde daquela época, né, a gente já tinha uma amizade de 2016 para cá, e isso só foi se reforçando junto com os treinamentos também, né? Esse carinho, essa amizade também funcionou nessa relação hierárquica, muitas vezes, né, de técnico. E o que que tu observou, né, já que tu conhece o Azir há tanto tempo, o que que tu observou no potencial dele, que a gente observa agora nas vitórias, né, que ele vem acumulando? É, boa pergunta. O Azir, ele sempre foi um cara muito comprometido com o treinamento, bastante empenhado, bastante disciplina. Ele, quando a gente se encontrou, em 2016, né, ele tinha a terceira melhor marca do país nessa classe T38. Daí, através de algumas observações, foi verificado que ele estaria na classe errada, por isso que ele voltou para, aliás, voltou, não, migrou para T36. A partir dali, com empenho nos treinamentos, com alguns ajustes que a gente foi fazendo, ele chegou em 2022 com a melhor marca do mundo no salto de distância, né, e hoje em dia, campeão para-panamericano. E agora a gente projeta aí, que se inicia, hoje que ele retorna aos treinamentos, né, que a gente inicia a ideia do Projeto Paris, que vai ser para os Jogos de 24. A gente achando que ele ia nessa fase agora descansar, né, Natal, no longo, mas já está treinando, né, vida de atleta é assim, né. E, Azir, conta para a gente, né, a gente tem aqui representadas as tuas vitórias nessa mesa, né. Fala um pouco sobre elas para a gente, pelo menos as mais recentes, né. Então, eu tenho muita honra para mim poder representar o Brasil e, ao meu ver, não importa a cor da medalha, e sim a representatividade do estado do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, da minha cidade natal, poder estar num outro país, numa competição de extrema importância e grandeza, né, para o nosso país, que foi o país que representou muito bem nesses Jogos para Pan-Americanos, com 343 medalhas, né, ao todo. E eu poder participar dessa conquista com eles, representando com a medalha de ouro do salto em distância e com a medalha de prata nos 100 metros, com o melhor tempo da minha carreira na categoria T36. Isso mostra a evolução de um trabalho que viemos fazendo aí desde 2016 com o Alexandre, desde 2013 com alguns outros profissionais que passaram pela minha trajetória, né. E tudo isso passa pela minha cabeça quando eu estou lá no pódio e sentindo a emoção, a torcida, a vibração que foi subindo no pódio, que foi tão emocionante assistir e acompanhar a bandeira, a bandeira nacional sendo hasteada, como primeiro lugar, ver o hino, escutar o hino brasileiro, o hino nacional brasileiro num pódio, numa competição tão grande, de extrema visibilidade e trazer essas medalhas para cá, para o nosso estado, para o nosso país, para a nossa cidade. E creio que não vai passar despercebido, e sim quero que outras pessoas com deficiência ou também, sem deficiência, entrem para o esporte, tentem almejar mais os seus objetivos de vida, conquistar sem desistir jamais dos seus sonhos, por causa que aqui está entregue um sonho meu, um sonho do Alexandre, e o nosso sonho agora é conquistar a medalha de ouro nos Jogos de Paris. Pois é, né, eu ia perguntar justamente isso, né, para o Alexandre e para o Azar também, como é que está o planejamento para esse ano de 2024, né? A gente tem Paris aí, né, na mira, tem outras competições também para esse ano de 2024, como é que está a preparação do Azar? Esse ano de 2024 nós temos os Jogos de Paris, que vão ser em agosto, um pouquinho antes, em abril, vai ter o Mundial no Japão, então é um ano, até esse Mundial deveria ter acontecido anos antes, mas por causa da pandemia ele foi... A pandemia ainda, né? Isso, empurrou ele para 2024 agora. O calendário fica um pouquinho apertado, mas a nossa... A gente sempre traça competições-alvo, né, onde, na teoria, onde a gente quer que o Azar consiga fazer o melhor, a melhor execução da tarefa possível, ou seja, saltar o mais longe possível ou correr o mais rápido possível naquele momento. Então, em 2024 nós temos os Jogos de Paris e o Mundial, que vai ser a necessidade de Kobe no Japão. A janela para Paris, né, de obtenção de marca, começou em outubro agora desse ano e vai até julho, junho, julho do ano que vem. Então, nesse período, a ideia é que o Azar consiga atingir marcas, inclusive até melhores, que a gente fez no Parapan, para credenciar ele a uma ida aos jogos novamente, né? Ele foi em Tóquio em 2021 e agora a ideia é voltar para os Jogos de 2024 em Paris. E com tantas vitórias chega motivado, né, Azar? Chegou muito motivado, sei do meu potencial, que é uma marca melhor que essas e, lógico, dá para garantir uma medalha nos Jogos Paralímpicos de Paris. Nós temos aí quase um ano pela frente para trabalhar os resultados. Creio eu que na primeira competição já dá para fazer a marca que é o INCIAR, que é um critério maior, assim, para entrar nos Jogos Paralímpicos. O de Kobe eu já consegui com a medalha de ouro. Então, já tenho uma viagem garantida para tentar competir bem lá, conhecer a cultura lá também um pouco. A gente também está super satisfeitos, né, com tantas vitórias já, mas vamos ficar na torcida, né? Então, a gente vai deixar esse tempo também para vocês se despedirem, né, do nosso público que conhecer um pouco mais a tua história ou mesmo estar conhecendo agora a tua história, né, Azar? Então, sucesso nesse ano de 2024. Alexandre, também parabéns pelo trabalho, né? O Alexandre Cavedini, que é técnico do Azar Ramos, né? Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado por todos que estão assistindo. Quero que essa oportunidade se estenda ao estado do Rio Grande do Sul, ao país, porque é uma notabilidade que nós estamos tendo agora, né? Então, quero agradecer a todos os apoiadores aí, minha família que está sempre unida ali para tentar, minha mãe, meu pai, meus irmãos aí. Quero agradecer o Alexandre aí que está vindo comigo nessa trajetória já há oito anos, seis... Não, oito anos, né? Oito anos que estamos nessa trajetória tentando a tão sonhada medalha e... E mais vitórias virão, né? Nesse 2024, que assim seja, muito obrigada. Muito obrigado, eu quero agradecer a TVA e o espaço pela... Imagina, a casa de vocês também. Muito obrigado. Voltem sempre, viu? Muito obrigado. E nós ficamos por aqui. O TVA Esportes volta amanhã, 15 para o meio-dia. Até lá, tchau. 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 Tchau.